Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, eu apresentarei a divisão de 823 por 3. Se você apoia esta iniciativa, deixe seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 823 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 3 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 3 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, no caso aqui temos 8, 8 é maior do que 3, eu já começo numa boa fazendo uma perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 8 sem passar? Veja que 3 vezes 3 é 9 que passa, então o número procurado para começar é o 2, 2 vezes 3 é apenas 6. Escrevo 2 no quociente, 2 vezes 3 é 6, eu escrevo aqui e faço uma subtração fácil, porque 8 menos 6 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 2 aí, formando-se agora o número 22, e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 22 sem passar? Veja que 8 vezes 3 é 24 que passa, então o número procurado é o 7. Escrevo 7 no quociente, 7 vezes 3 é 21, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 22 menos 21 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 3 aí, formando-se agora o número 13, e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 13 sem passar? 5 vezes 3 é 15 que passa, 4 vezes 3 é 12, então ficamos com 4. Escrevo 4 no quociente, 4 vezes 3 é 12, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 13 menos 12 é igual a 1. Depois da subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida, não tem algarismo visível para baixar bem aqui, isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 274 e o resto é 1, eu vou anotar bem aqui. Por exemplo, se você quiser dividir 823 livros igualmente entre 3 escolas, cada escola recebe 274 livros e há uma sobra de 1 livro. 1 livro não pode ser dividido igualmente entre 3 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a quantia tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 1, e por ele ser diferente de zero, dizemos que 823 não é divisível por 3. Se você quiser continuar com a divisão, não tem problema. Como não temos algarismo visível para baixar, basta colocar a vírgula e baixar agora o zero. Formou-se 10 aqui, eu faço a perguntinha. Qual é o número de zero a 9? Que vezes 3 dá pertinho de 10 sem passar? Veja que o número procurado é o 3. 3 vezes 3 é apenas 9. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 3 é 9. Eu escrevo aqui e faço uma subtração. 10 menos 9 é igual a 1. Se você quiser continuar com a divisão, você baixa o zero, faz a perguntinha, e pode até deixar um comentário dizendo qual seria o próximo algarismo do quociente. Eu mesmo vou me contentar por aqui e vou dizer que na divisão de 823 por 3, o quociente exato é aproximadamente 274,3. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você quiser continuar praticando, pause o vídeo, realize essa divisão, deixe um comentário com o resultado que você encontrar, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho